Nós vamos contar hoje pra vocês uma coisa que não é legal, cara. Se liga aí, vai começar já já. E aí, seus loucos? Junão aqui, sou o Flávio. Bem-vindos ao canal Los Condes. E hoje eu queria falar uma coisa que não é tão bacana, cara. Uma coisa que, putz, acaba mexendo com todos nós. Um negócio que não é legal. Eu não sei se vocês percebem que normalmente quando existe algum acidente de moto ou existe alguma catástrofe, ou existe alguma situação ruim, quando existe alguma coisa que mexe com o nosso emocional de maneira negativa, acaba atingindo mais a gente, né, Junão? Quando a coisa é negativa. E o ser humano acaba se envolvendo por causa dessas questões mais negativas. Quantas vezes você não vê um acidente de moto e acaba distribuindo nas suas mensagens de WhatsApp, no seu Instagram, ficar replicando nas redes sociais? Ou quantas vezes você não pega e põe no grupo da sua família alguma situação ruim que aconteceu com alguém? Ou então uma fábrica teve algum problema com um modelo de moto e a gente acaba falando, olha lá, deu problema com aquela marca lá, tá vendo? Olha, aquele pneu não é bom, né, Junão? Todo mundo acaba pegando essas coisas assim e distribuindo mais as coisas negativas que acontecem ou as coisas ruins. Pô, fulano de tal sofreu um acidente de moto, o acidente foi grave, ele se machucou, ou ele acabou falecendo, qualquer coisa desse tipo. Isso acaba, de certa forma, atingindo mais as pessoas. Mas por que acaba atingindo mais as pessoas? Porque parece que a gente gosta de cheirar cocô, né, Junão? Parece que todo mundo gosta de cheirar cocô, prefere o fedor do que o perfume. Por que que a gente é assim, cara? Por que que a gente, quando vê alguma coisa ruim, porque tudo bem, coisa ruim acontece o tempo inteiro, acidente, fatalidade, uma montadora que faliu, a outra loja que quebrou, esse monte de coisa acaba acontecendo com uma certa frequência e a gente se envolve muito mais com isso e fica replicando e fica comentando e junta a roda de pessoas para falar daquela coisa ruim que aconteceu, do acidente ou do pneu ou da moto que deu recall, todas essas coisas. E quando, só que todo mundo fica falando isso tudo e quando eu falo todo mundo, a gente se inclui também nisso, né, Junão? Mas ninguém faz nada. Você já viu isso? Ah, precisamos fazer. Quem que vai ajudar? Ninguém. Ah, precisamos fazer. Quem que vai fazer? Ninguém. Mas o discurso come solto. Quando uma montadora lança um modelo de moto e ela está tentando entrar com essa moto no mercado X ou Y, não sei o quê, comentário geral. Ah, não vai dar certo, né, Junão? Ah, vai quebrar. Agora vai quebrar. E a torcida para quebrar vem com toda a força. Harley Davidson. Quantas vezes falaram que ela ia quebrar, né, Junão? Ah, vai quebrar. Agora ela vai quebrar. Agora ela vai quebrar. E todo mundo acaba esquecendo, não sou fanboy, mas eu estou usando como exemplo que é uma história bacana. Todo mundo acaba esquecendo que ela passou, nesses já 120 anos, por um monte de problemas, né, Junão? Um monte, cara. Foi Motovir, comprou a Ermac, fez, cara, quase foi agora, três anos atrás, troca CEO, reformula tudo. Só que ela está aí há 120 anos, cara, com torcida contra, né, com porrada, com erros, que também, né, ela erra também. Muita gente quis jogar a pá de cal e a bicha está aí. Mas, enfim, isso eu usei só como exemplo. O que eu estou querendo dizer é que a gente tem esse hábito terrível de pegar as coisas sempre pelo negativo e propagar a maioria das vezes as coisas pelo lado negativo. Eu acho péssimo isso. É uma coisa que parece que já veio dentro da gente, né, Junão? Desde sempre. Imagina se Junão fosse uma pessoa que sempre visse as coisas pelo lado negativo. Véio, já tinha ido embora. Já estava, meu, já tinha ido embora. O que que move o cara? A fé no positivo. Que vai ter um momento que ele vai voltar a pilotar a moto porque ele tem fé e a gente sabe que as coisas estão avançando e a coisa vai para o lado positivo. E ele vai voltar a pilotar a moto e vai voltar a andar e vai voltar a falar e vai encher meu saco falando na minha orelha. Isso aí já estou sabendo. Mas é isso. O que eu quero dizer para a gente é isso. Toda vez que a gente pensa numa coisa, cara, canaliza para o lado bom. Se não tem nada bom para falar, né, Junão? Ó, zíper na boca, cara. Fica quieto. Evite de pegar coisa ruim e começar a jogar para os outros. Olha no grupo da família. Olha no Facebook. Olha no Instagram. Olha no sei o quê. Você pode ver que a maioria das vezes... Eu estou colocando... Eu coloquei esse título e estou falando isso o tempo inteiro no vídeo porque eu tenho certeza que um monte de gente está assistindo esse vídeo agora por causa do jeito que a gente começou o vídeo e por causa do título que eu coloquei. Porque às vezes a gente tem vídeos com muito mais conteúdos, muito mais coisas interessantes. Só que o viés é positivo. Cara, não vou ver. Mas aí quando fala é desgraça, pronto, velho. Vem todo mundo. Cara, não faça isso. O que eu fiz não é clickbait nem nada. O que eu estou tentando fazer, o que nós estamos tentando fazer é tentar mostrar para vocês que tem jeito melhor de viver do que ficar cheirando cocô. Né, Junão? Tem jeito muito melhor. Imagina se o Junão é um negativista aí. Já era, velho. Já tinha ido. Se eu fosse, cara. Já tinha ido. Quando eu sofri acidente e o médico falou para a minha mãe, ó, a gente vai ter que cortar a perna dele do joelho para baixo. Aí foram falar para mim, ó, talvez você não volte a andar. Cara, eu tinha 14 anos quando eu sofri esse acidente grave de moto. Eu falei, não, eu vou andar. Aí eles falaram, se voltar a andar, vai voltar em um ano. Em seis meses eu estava andando. Não é também para falar, olha, o Flávio... Não, cara, eu tinha um negócio na minha cabeça. Eu vou voltar a andar e eu vou andar. Em seis meses eu estava andando. Em sete eu já estava quebrando a clavícula com outro acidente. Mas, enfim, já era isso, cara. Mas eu tinha o positivo. Cara, vamos embora para frente. Então, aí o cara falava, vai quebrar não sei o quê. Vai, cara, que quebre o que tiver que quebrar. Se for coisa de ação ainda, é melhor ainda. Porque acaba com esse negócio de acionista também. Porque isso daí, para mim, não ajuda a progredir em nada, cara. Só ajuda a enriquecer alguns e outros com a fézinha lá, achando que vai ganhar um dinheiro, né? Mas o que a gente queria falar é isso, cara. Tenta, faça o máximo para o seu bem, para evitar coisas ruins, notícias ruins, vídeos negativos. Cara, se não for acrescentar na tua vida, evita. Imagina se cada vez que você fosse subir na tua moto, cada momento que você fosse subir na tua moto, você vai abrir o WhatsApp para avisar a tua esposa, ó, estou saindo. Aí tem uma mensagem do infeliz, olha, sofreu um acidente, o cara morreu em tal lugar, não sei o quê. Acabou com o rolê, né, Junão? Acabou com o rolê, pô. Acabou. Na hora, velho. Acabou com o rolê. Você vai falar, putz, e agora? Não vou mais. Tudo bem, a gente tem que... Ah, em tal lugar está tendo assalto de moto. Ótimo, isso é uma informação importante. A gente procura evitar, até por uma questão... Mas se você não conhece, não sabe, cara, evita, velho. Se é informação relevante, óbvio, tem que transmitir. Mas se for... Ah, olha o vídeo que chegou ainda. Tem gente que pega vídeo de 10 anos atrás, que está rodando até hoje, e reposta ainda, cara, e fica a ponto de coisa. Esqueça isso, cara. É um conselho que nós estamos dando para vocês e é para a gente também. Eu queria fazer esse vídeo, fazendo esse clickbait, contando todas essas histórias, porque eu acho que todo mundo precisa prestar atenção mais na sua vida, entendeu? Na sua vida, no que você quer para você, no rolê que você quer para você, no que você quer levar para você na sua vida. Né, Junão? Concorda ou não? Concorda, caraca. Porque é isso, cara. É isso que vai fazer bem para você. É isso que vai te levar para frente. É isso que vai deixar você feliz. E coisa boa traz coisa boa. Coisa ruim atrai coisa ruim. Beleza? Poderia estar falando um monte de notícia bacana falando de moto, poderia falar um monte de coisa ruim também que acontece com moto. Mas, enfim, eu queria fazer, a gente queria fazer esse vídeo para mostrar para vocês o que é importante para a gente ter uma vida feliz. Afinal de contas, se você olhar para a curva e achar que não vai fazer, não vai, né, Junão? Não vai. Então, é fé sempre, foca no positivo, acelera e larga a mão de clickbait notícia ruim, cara. Para o teu bem. Beleza? Acabando mais um vídeo aí. Muito obrigado por vocês estarem assistindo até agora, gente. Até a próxima. Valeu, galera. Siga Los Condes.